Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Membros do Governo, as Sras. e os Srs. Deputados. Estas duas propostas abrindadas pelo PSD visam, por um lado, os descontos nas taxas de portagens e, por outro lado, o mecanismo para a coesão territorial. E são propostas que assentam em princípios vasilares da democracia, por um lado o respeito pelo Parlamento, a coesão territorial, a sustentabilidade ambiental, a transparência e honrar a palavra dada aos eleitores. Como os Srs. Deputados sabem, nos Orçamentos de Estado para 2021 foi aprovada uma redução das taxas de portagem 50% para os veículos a combustão e 75% para os veículos elétricos. Acontece que, no caso dos veículos elétricos, nada foi aplicado até o momento. Eu pergunto às Sras. e aos Srs. Deputados o que dirão uma família que comprou uma viatura elétrica, que vive num território de baixa densidade, sem transportes públicos e comprou essa viatura a contar que iria pagar as minhas reportagens e continua a pagar as minhas reportagens. Por isso, Sras. e Srs. Deputados, está na hora dos Srs. corrigirem este erro. Segundo ponto, nós defendemos a transparência. E o que é que acontece? Se é fácil percebermos quanto é que se paga por quilómetro numa A1, nas outras não é fácil perceber. E quando fazemos os cálculos chegamos a conclusões do género que na autoestrada do Pinhal Interior que passa dos conceitos mais pobres chegam a pagar muito mais do que 30% do que se paga na A1. Por isso o que é que defendemos, Sras. e Srs. Deputados, que o Governo avalie o custo por quilómetro nas autoestradas e que crie um mecanismo de compensação para os territórios de baixa densidade que promovam a coesão territorial, está nas nossas mãos fazer com que as pessoas acreditem mais na democracia e votem. Muito obrigada.